Outro anúncio do Ministério da Agricultura foi a habilitação de 11 frigoríficos para a exportação de carne para a Indonésia e a retomada da venda do produto de três empresas brasileiras para a China. A autorização para novas exportações estava parada desde 2019. Habilitar os mercados mais exigentes que pagam melhor, isso vai trazer mais renda, mais oportunidade de emprego. É uma melhoria tão sonhada quanto nós não queríamos isso. Está parado desde 2019. Nós vamos continuar trabalhando. As viagens internacionais do presidente Lula vão nesse sentido. Vai agora a Argentina, depois vai aos Estados Unidos, vai para a China. Na medida que nós possamos ampliar isso, há uma grande parcela das indústrias brasileiras ter essa habilitação. Desde que cumpram os critérios, as exigências do mercado exigente internacional, de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, nós vamos abrir o mercado com certeza para muito mais plantas.